Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Um homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E em dor queriam ver Um homem condenado a morrer Pela via dolorosa que nada doou Como venha, veio Cristo rei, Senhor E ele foi quem escolheu dar a vida Por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Aleluia O que é isso, hein?